Olá, queridas crianças, olá, queridas famílias. Devido à Covid-19, estou usando máscara, mas como estamos num ambiente respeitando o distanciamento social, eu irei tirar a minha máscara, mas antes vou higienizar as minhas mãos com álcool, retirar pelo elástico e vou higienizar novamente. Agora sim, eu sou a professora Verônica da Rede Municipal de São José dos Campos e eu trouxe hoje para vocês, com muita alegria, uma história muito divertida. Mas que história será que eu trouxe? Vamos chamar e um passe de mágica, ela vai aparecer. Venha comigo, ó. Sim, salabim, bim, bim. Vou estalar os meus dedos assim e uma história vai aparecer para mim. Veja só, eu me transformei em um palhaço. Ah, eu sei que história é essa. Ela se chama O Nariz de Palhaço e eu me inspirei no varal de histórias. Vamos ouvir essa história, então? Vamos lá. Toda vez que o palhaço se apresentava, aí ele arrancava risadas das crianças. Mas quando o espetáculo acabava, ele ia para um canto e chorava. Uma vez uma menina viu e ela então perguntou para o palhaço o que ele tinha. E o palhaço respondeu, é que eu não gosto do meu nariz vermelho, ele é grande, redondo, eu nem também, eu já estou cansado desse nariz. Ah, seu palhaço, não precisa chorar, vamos para a narizolândia, eu vou te levar lá, disse a menina. Ah, o que? Narizolândia? Uau! Então a menina e o palhaço foram à narizolândia, o palhaço ficou encantado quando viu tantos narizes, eram diversos modelos, diversas cores e ele ficou maravilhado. Ah, que espetáculo! E qual que eu vou querer? Eu vou querer esse, eu acho que eu quero esse. Ah, já sei! Eu vou ficar com o nariz de estrela. Vou deixar o meu nariz aqui e vou levar o nariz de estrela. Olha só menina, as crianças vão achar muito engraçado. No dia seguinte, o palhaço se preparou para o espetáculo. Tadá! Tadá! Mas só que ninguém riu, pelo contrário, todo mundo vai, ó. Uh! Ai, sai daí, que palhaço ruim! Ai, não tem graça nenhuma esse palhaço. Cogar Sr Talks Oi! Crianças, o meu nariz de estrela dourado! Ai, sai daí, palhaço! Ninguém gostou do nariz de estrela do palhaço E ele ficou muito triste E voltou a chorar Mas no outro dia, a menina então resolveu voltar com ele para a nariz Holândia. Ninguém gostou do nariz de estrela dourada. Então, eu vou pegar um nariz quadrado e azul. Agora, eu vou fazer muito sucesso. Mas quando ele se preparou para um novo espetáculo, entrou com tanto entusiasmo. De novo, ninguém riu. E de novo, vaiaram. Mas de novo esse palhaço, que sem graça. Tira ele. Cadê o outro? O palhaço então falou. Eu sou eu, criança. Eu sou um nariz quadrado. Azul. Ai, que palhaço chato. Sai daí, sem graça. Então, o palhaço ficou tão triste e envergonhado, que voltou para o cantinho a chorar. Mas no outro dia, ele resolveu voltar a nariz Holândia com a menina. Ele não desistiu. Eu vou encontrar um nariz engraçado. E as crianças vão voltar a sorrir. Ah! Eu vou levar um triângulo rosa. As crianças vão adorar. Olha, menina. O meu nariz é de triângulo rosa. Mas, quando ele se apresentou, novamente, entrou com tanto entusiasmo no espetáculo. É respeitável público. Tchanam! Eu tenho um nariz triangular e rosa. Mas, ninguém sorriu. Ninguém riu. E as vaias continuaram. Ai! Nossa! Tira esse palhaço chato daí! Ai, que palhaço sem graça! A menina, então, falou. Olha, seu palhaço. Podemos voltar até Nariz Holândia. Quem sabe, dessa vez, o senhor encontra alguma coisa, né? É, porque eu já estou ficando desanimado. Mas, eu vou encontrar o nariz engraçado. Voltando à Nariz Holândia, o palhaço, então, começou a procurar. Vou deixar o meu triângulo aqui. E vou. De repente, ele observou que lá num canto, quase esquecido, tinha um nariz. Oh! Um nariz redondo, vermelho. Eu acho que eu vou levar esse mesmo. E colocou o nariz. E colocou o nariz. Quando ele colocou o nariz, a menina não parava de rir. E o palhaço não entendeu nada. Ué? O que você está rindo, menina? O que tem de engraçado aqui? E a menina disse. Ah, seu palhaço. Você não precisava ter tirado o seu nariz. É com esse nariz que você faz a gente sorrir. É com esse nariz que todos vão dar a gargalhada. Você fica tão engraçado com ele. Ué, menina? Mas esse era o nariz que eu já usava no começo. Pois é, seu palhaço. Significa que você não precisava ter mudado nunca. Nós gostamos de você assim. Do jeito que você é. É. Então tá bom. Eu vou. Com o meu nariz vermelho mesmo. Um outro dia, ele se preparou, se ajeitou, arrumou e prometeu um grande espetáculo. Com seu nariz vermelho, redondo. E lá se foi, então, se apresentar. Tcharam! Tcharam! E todos começaram a rir. Ah, o palhaço voltou! E ele começou, então, a ficar tão feliz e começou a fazer as suas palhaçadas. Ué, com fio. Hum, 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 hum. Ué, com fio. Hum, 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 hum Nossa história chegou ao fim. E aí, crianças? Vocês gostaram? Viu só? O palhaço não precisava ter mudado para fazer todos sorrirem, para tirar gargalhadas. E você é lindo do jeito que você é. Você continue assim também, para nos alegrar e trazer muito amor a todos nós, né? Foi um grande prazer estar aqui com vocês. Até a próxima, então. Um beijo. Tchau!